Olá, gestores de segurança patrimonial, tudo bem? Da área do setor de segurança patrimonial. Veja bem, né? O quanto é interessante a gente falar sobre segurança patrimonial. A segurança patrimonial é algo tão interessante nas nossas vidas que nós precisamos rever aí alguns conceitos voltados à segurança patrimonial, né? E a gente precisa entender quais são os problemas que estão acontecendo no cenário atual. Você, do setor de segurança patrimonial, precisa rever os conceitos voltados ao setor. Você precisa rever alguns conceitos voltados à sua equipe, porque existe aí uma gestão muito defasada em relação à segurança patrimonial. A sua empresa precisa acordar diante desses fatos, por um único motivo. A segurança patrimonial hoje, ela inovou. Ela está num período de tecnologia, aonde a pessoa física não é o suficiente para resguardar aí o bem patrimonial e o bem pessoa física. Então, nós precisamos entender e nos enquadrar às novas realidades. Hoje, as empresas estão fazendo grandes investimentos, ou seja, você que faz investimento com segurança física, você está perdendo o mercado para a tecnologia, como se a tecnologia fosse resolver algo que realmente... Vamos lá, pela experiência que eu tenho no setor, nada disso vai resolver, nada disso vai melhorar, se não houver uma pessoa física, se não houver uma pessoa física, inteligente e bem treinada, para que possa realmente trabalhar dentro dessas funções que não foram feitas para qualquer um. O setor de segurança patrimonial existe alguns conceitos que precisam ser revistos por todas as empresas, né? Todas as empresas precisam rever esses conceitos, até pelo fato de entender que houve mudança no cenário criminal. Hoje, o criminoso, ele é muito astucioso, ele é muito mais preparado do que você, do setor de segurança patrimonial, que ainda carrega nas costas muita vaidade. O setor de segurança patrimonial, tirando aí o gestor majoritário, a equipa a qual ele delega a responsabilidade, é dotada de muita vaidade. Infelizmente, muita vaidade. Como se a vaidade fosse resguardar aí algum contrato. Algum contrato. Vaidade nenhuma resguarda contrato nenhum. Até mesmo porque eu, como supervisor, como gerente, coordenador, eu, como dono de uma empresa de segurança patrimonial, eu preciso entender que o mundo mudou. Os criminosos mudaram. A nossa segurança pública, ela nem sequer está preparada, quanto mais a segurança privada. Até mesmo porque a Lei 7.000 ainda é muito defasada. Nós temos alguns conceitos dentro da Lei 7.000 que não nos dá condições alguma de poder ter ação diante de um ato criminoso. Eu, na condição de segurança patrimonial, ou de vigilante, ou vigia, seja o que for, desde que eu seja autorizado aos armamentos dentro da Lei 7.102, e eu que faço aí segurança em qualquer instituição, eu preciso, antes de qualquer coisa, ter entendimento do que é a legalidade. Ter entendimento da legítima defesa. Ter entendimento de resguardar a minha vida para depois resguardar a vida de outra e do bem patrimonial ao qual nós estamos delegados a cuidar. Então, existem alguns conceitos que os próprios gerenciadores, os próprios coordenadores, supervisores, precisam rever alguns conceitos. Muitos vivem em situações muito defasadas. Muitos gestores do setor de segurança patrimonial ainda vivem naquele mundo de faz de conta, onde as coisas... Não é essa a realidade de hoje. O criminoso, ele tem uma situação muito diversificada. Ele tem tempo para preparar o crime. Ele tem tempo para observar o crime e as suas vulnerabilidades. Gestor do setor de segurança patrimonial deixa a vaidade de lado. Você precisa entender que você é parte de uma engrenagem. Você não é diferente do vigilante que está ali na porta do banco. Você gestor, gerente, supervisor, analista, seja o que for. Você não é diferente daquele indivíduo que está lá como vigilante. Pelo contrário, ele é o sustento da porta da sua empresa. É ele quem faz com que a sua empresa permaneça em um determinado contrato ou não. Depende do seu nível de treinamento. Depende do seu nível de percepção. Depende de como ele vai agir dentro de uma legalidade voltada à Lei 7.102 que resguarda esse setor de segurança patrimonial. Então, nós precisamos ter muita noção, ter muita noção da legalidade e do direito de ir e vir das pessoas. Porque, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Se a gente pegar no YouTube, vira piada muitos dos vigilantes de porta de banco, muitos dos vigilantes de porta de empresa, de shopping, muitos dos vigilantes de qualquer lugar onde ele esteja trabalhando. a tecnologia está o dominando, deixando com que isso faça com que ele seja desplicente no seu posto de serviço, ele acaba sendo desplicente, muito desplicente no seu posto de serviço. O criminoso está ali a todo momento em preparo porque sabe que aquele vigilante ele vai vacilar porque ele está deixando com que a rotina tome conta das suas atividades. E nós, gestores, você, gestor, você, gerente, você, majoritário, precisa entender que o seu contrato para um vigilante é caro. Imagina você que tem aí 180 vigilantes, 100 vigilantes em uma determinada empresa, em uma determinada instituição onde você fez um alto investimento e que você não se preparou para isso de forma intelectual com os seus profissionais. Porque, vamos lá, você, coloca uma equipe para fazer treinamento de acordo com a lei 7.102 para cumprir ali com os treinamentos de dois em dois anos numa academia, isso não é o suficiente para a sua equipe. Essa sua equipe precisa ser treinada de forma diferenciada. Ela precisa receber profissionais aonde esses profissionais precisam ali ter treinamentos psicológicos, ter treinamento de percepção de risco, ter treinamento de que ele não pode cair ali na rotina porque eu fiz um curso de criminologia e esse curso ele veio me atentar diante de tantos fatos que o criminoso está muito além do que a quem diante das nossas atividades de vigilância. nós precisamos você da segurança patrimonial que tanto ainda ignora as pessoas me desculpa dizer isso mas 60% do gestor do setor de segurança patrimonial ele é intocável ele não aceita falar com ninguém porque ele acha que ele é intocável que ele já sabe tudo eu trabalhei 17 anos em mineração cuja a minha atividade era lidar com a criminologia todos os dias todos os dias todos os dias nós tínhamos ali uma invasão de mais de 280 cidadãos infratores dias em área de garimpo onde a gente não sabia com quem a gente ia lidar com quem eu ia lidar todos os dias eu passava na porta de um cidadão infrator porque ele morava na minha esquina na minha porta ou por onde eu passava então eu tinha que ter um controle psicológico muito grande para lidar com essa criminalidade e com isso eu cheguei numa função de supervisão dentro de uma mineração aonde ali eu consegui ter um treinamento eficaz um treinamento onde o GAT nos deu e nos privilegiou com tais treinamentos hoje eu sou capacitado para dar treinamento de gerenciamento de risco para qualquer empresa de vigilância que ainda está naquela naquela zona de conforto de rotina aonde os vigilantes ali só tem um certificado que inclusive o atesta como treinado e ele necessariamente nem sempre é treinado desculpa ele nem sempre está treinado para essa situação ele precisa ter um treinamento no mínimo de três em três meses porque o marginal bandido ele está treinando todos os dias todas as horas ele está treinando ele está se auto capacitando o seu armamento a sua parte administrativa cada um dentro da sua estrutura existe ali um comando muito mais eficaz do que você imagina hoje existe mesmo o verdadeiro administrador e a verdadeira administração do crime aonde as empresas de segurança patrimonial precisam se especializar nisso precisa fazer pesquisa sobre isso precisa estudar mais sobre isso porque o setor de segurança patrimonial está muito a desejar em todos os sentidos o setor de segurança patrimonial pensa que ser vigilante é ter um metro e oitenta um metro e noventa dois metros de altura segurança patrimonial é raciocínio lógico e psicológico segurança patrimonial é ter percepção de risco é ele encarar a sua atividade todos os dias como se fosse algo novo e esse algo novo tem que ser dado como regra eu saí da minha casa e esse vigilante essa empresa ela tem que colocar como conceito na cabeça desse indivíduo de que ele realmente de fato precisa ser diferente todos os dias desculpe pois o crime o crime está aí sendo diferente todos os dias e todas as horas quantos pedintes na beira tem na porta de um banco e que esse pedinte pode ser ali o criminoso administrador do crime que daqui a pouco aquele banco está sendo assaltado porque ele fez a leitura da fragilidade do elo de fragilidade daquele banco ele sabe qual vigilante é mais atuante qual vigilante é menos atuante qual que é mais atento qual que é o menos atento eu trabalhei com criminalidade foi mais de 17 anos e sei o que é o criminoso eu fui vigilante há 13 anos e sei como lidar com esse criminoso porque todos os dias eu tinha um cenário novo uma rotina diferente eu não conseguia cair na zona de conforto porque o próprio criminoso o próprio cidadão infrator não me dava condições para isso então e eu trabalhei em empresa multinacional com grandes invasões com grandes problemas inclusive com mortes dirigidos de mortes porque é muito violento o criminoso em todos os fatores tanto na parte física psicológica ele aterroriza qualquer indivíduo do setor então nós você do setor de segurança patrimonial você que esteja envolvido nessa situação eu quero deixar um alerta faça faça cursos aonde a sua empresa precisa preparar melhor aonde a sua empresa hoje fazendo a leitura de todos os vigilantes por onde eu tenho passado eu chego num vigilante eu não consigo entender se ele é vigilante se ele representa a minha instituição ou a minha empresa ou se ele é bancário porque ele simplesmente ele está atuando como um funcionário do banco como se ele fosse um porteiro do banco como se ele fosse um atendente do banco e a sua arma está ali a Deus dará ele nem sequer impunha essa arma ou põe a mão sobre ela ele nem sequer se protege enquanto tem um na frente conversando o outro está na sua retaguarda tirando a atenção então o crime ele está aí a todos os momentos chamando a atenção tirando a atenção enquanto isso o outro lá fora está agindo planejando o que ele vai fazer no dia de amanhã então a empresa de segurança patrimonial ela precisa ter uma visão 360 graus do crime ela precisa se ampliar se modernizar ela não pode perder campo para a tecnologia a vigilância física que nunca pode acabar está perdendo campo para a tecnologia porque as pessoas que estão sendo contratadas ainda muitos delas são incapacitadas para a função há uma confusão interna sobre essas empresas sobre estatura tamanho precisa-se melhor testar o fator psicológico e raciocínio rápido dessas pessoas que estão sendo contratadas independentemente da sua altura eu conheço atores famosos que trabalham com pessoas extremamente inteligentes e que tem um metro e sessenta ou seja isso não tem nada a ver uma coisa com a outra que julga num bom estrategista é aquele cara que trabalha com inteligência aquele cara que trabalha aquele profissional aquele gestor aquele gerente aquele supervisor aquele líder que trabalha com um verdadeiro sentimento de gerenciamento de risco gerenciamento de risco não é eu chegar e ditar regras para o vigilante para ele ter medo das coisas que vão acontecer pelo contrário ele tem que ter prazer e gosto por aquilo que ele faz ele tem que ter entendimento de que ali existe uma câmara em seu auxílio ele tem que ter entendimento que ali existe um veículo operacional ao seu auxílio ele tem que entender que existe polícia segurança pública ao seu apoio sabendo ele usar desses artifícios com certeza ele não estará sozinho agora eu não entendo ainda porque na condição de especialista em segurança patrimonial que eu sou eu ainda fico por entender quantos os assaltos acontecem e filmagens acontecem de pessoas assaltando e ninguém faz nada de que adianta a tecnologia diante desses fatos dessa situação o vigilante está lá amecer de filmes amecer sendo ele vítima diante de uma filmagem e que essa filmagem pra que ela está valendo de que essa tecnologia vale se ela não está interligada a segurança pública ao ambiente da minha empresa que tem uma responsabilidade contratual tão grande ou seja é só ganhar dinheiro nós precisamos nos atentar e ter muito cuidado com essas situações porque um vigilante pode colocar um contrato de um milhão e seiscentos a qual eu fui gestor de uma empresa de vigilância como matriz de uma multinacional e eu fui gestor de uma empresa onde essa empresa que era a minha cliente ela tinha um contrato um contrato anual de um milhão e seiscentos mil eu era responsável operacional dessa empresa e ela praticamente tinha um contrato de cinco anos ela veio a quebrar porque não tinha conhecimento nem sequer jurídico ou contratual ela não fez a leitura do cenário antes dela colocar a sua empresa ali pensando somente em preço em quantidade não em qualidade em quantidade de vigilantes e não em quantidade e não em qualidade de equipamentos e tantas outras coisas que precisaria ali é claro que dentro de um contexto de contrato onde eu conseguiria cobrir todos os meus custos então nós precisamos mudar a nossa mentalidade porque o setor de segurança patrimonial antes de pegar um contrato eu vi isso demais e continuo vendo antes do setor de segurança eu vi grandes empresas eu vi uma prosseguida eu vi uma Pires da Vida eu vi várias eu vi a GR a GT várias das empresas que pegaram contratos grandiosos e que perderam esses contratos por falta de gerenciamento de seus subordinados de seus superiores de seus gestores de seus coordenadores e gerentes porque não mandaram alguém técnico ou alguém da região especialista naquela região que fizesse uma leitura um mapeamento daquele local não sabia que tipo de criminoso ele iria encarar que tipo de criminoso ele teria que se preparar psicologicamente então se eu vou trabalhar no banco se eu vou ter uma equipe se eu vou pegar uma empresa de forma corporativa qual é o cenário dessa empresa qual é a atividade fim dessa empresa contra o que que eu vou lutar qual é a comunidade que está próxima daquela empresa é favela é comunidade violenta além do criminoso que eu vou ter que encarar quais são essas comunidades porque eu preciso fazer ali a política da boa vizinhança nós fazíamos isso na nossa empresa política da boa vizinhança a gente chamava isso dentro da certificação de S.A. 8000 até mesmo porque nós precisamos ter essa ter consciência disso boa tarde boa tarde viu professor Vinícius prazer ter você aqui comigo boa tarde mesmo tudo de bom então nós precisamos realmente boa tarde Roberto Tiago Pires prazer ter você aqui comigo tá muito obrigado por tirar um tempinho para estar aqui comigo então nós precisamos realmente ter uma percepção muito grande até mesmo porque no setor de segurança patrimonial eu falo como consultor e técnico em segurança do trabalho eu tenho uma graduação em geografia sou pós-graduado em gestão empresarial e tenho muita consistência naquilo que eu falo então nós precisamos ter primeiro uma visão de engrenagem de conjuntura as empresas de segurança patrimonial muitas das vezes tem uma visão errônea de um contrato ela já entra na empresa ela já entra dentro de um contrato se dividindo das outras unidades se separando das outras unidades ela não entra ali como engrenagem o setor de segurança patrimonial ali é vista como se fosse polícia isso é ruim para a minha empresa isso é péssimo para a minha empresa que como que eu vou atuar como polícia se eu estou ali na condição de segurança privada e sendo que eu tenho que ter ali nas minhas mãos aquelas pessoas a qual estou ganhando confiança ele é o meu cliente é ele que paga o meu salário é a ele que eu devo resguardar então nós precisamos realmente ter alguns conceitos em mente voltado a um contrato e saber como e quando pegar esse contrato conhecer o cenário de criminalidade conhecer tudo aquilo que é necessário para que o meu contrato seja ele de dois anos cinco anos seja encerrado com grande qualidade então antes de qualquer coisa nós precisamos numa prestação de serviço nós precisamos realmente nos ater a essas condições eu vi uma empresa quebrando antes dela começar ela tinha um contrato de cinco anos é nas instituições do Sesc eu era supervisor regional então é uma dessas empresas empresa voltada à área de facility ela veio a quebrar com três anos porque ela não teve controle operacional ela entrou com a com a ilusão gerencial de que tudo ia dar certo mas ela não fez uma leitura real daquilo que ela propôs porque não teve uma pessoa técnica que fizesse isso por ela ela não preocupou de ter uma pessoa que fizesse isso por ela então nós precisamos ter discernimento para que essas coisas realmente possam ali acontecer nós precisamos ter consistência e fazer com que nesses contratos nós tenhamos verdadeiros conhecimentos tanto na parte gerencial tanto na parte jurídica quanto na própria lei nós precisamos ter conhecimento da lei porque todo contrato corporativo entra aí o lado jurídico de ambas as partes e sempre alguém quer puxar para o seu lado então até a parte jurídica tem que ter um conhecimento técnico muito bom não é somente ter a parte jurídica como conhecimento de lei mas sim ter conhecimento daquela atividade a qual vai ser exercida senão não vai adiantar nada para a minha empresa então eu preciso fazer uma leitura eu preciso entender que naquela empresa naquelas condições a qual estou atuando eu preciso ter um pensamento de união como que eu vou defender os colaboradores daquela empresa a qual são os meus clientes se eu procuro se eu nem quero o conhecê-lo se eu quero distanciar se fosse meu inimigo se é ele que está sustentando o meu contrato então nós precisamos realmente nos arder a essas situações você gestor do setor de segurança patrimonial acorde porque a tecnologia está cada dia mais sendo avançada e ela não está trabalhando junto com você na pessoa física muitas das empresas estão quebrando perdendo quebrando mesmo de verdade são mais de 200 mil empresas estão quebrando no Brasil do setor de segurança patrimonial porque ela não está fazendo investimento tecnológico e essa empresa está esquecendo de investir na pessoa física de acordo com a lei 7.102 que está muito defasada essa lei precisa ser melhorada porque o vigilante está preocupado com perigualidade porque nem ele mesmo sabe se defender nem ele mesmo está treinado ele vai lá na academia faz um treinamento de uma semana se assim for reciclagem se não é um mês e ele sai de lá será que sai nas condições psicológicas será que ele não está ali somente procurando mais um emprego e o setor de segurança patrimonial hoje é uma das áreas que mais emprega no mundo inteiro por causa da criminalidade eu não sei se isso é bom eu não sei se isso está bom sabe por quê porque esse é um setor aonde exige muito das pessoas primeiro tem que ter integração entre as outras pessoas tem que ter inteligência tem que ter conhecimento técnico e moral e ético tem que ter conhecimento operacional tem que saber falar tem que saber conversar tem que saber investigar o bom vigilante hoje ele é um grande investigador o vigilante hoje ele tem que realmente o vigilante que eu falo o pessoal é o supervisor é o coordenador é o gerente que está ali atrás da sua cadeira por trás de uma vaidade muitas das vezes o gestor o gerente nem sequer recebe a pessoa lá ele quer o currículo não tem a hombridade de encarar essa pessoa esse profissional e fazer ele mesmo uma entrevista com ele em todas as empresas que eu trabalhei na condição de supervisor e coordenador eu fiz questão de aprovar ou desaprovar alguém porque ali eu ia ter consciência e certeza de quem eu estaria contratando agora não as empresas estão num perfil muito diferenciado pega um RH que as vezes tem pessoas sim preparadas mas precisa além desse RH precisa operacional mas um operacional inteligente precisa desse operacional fazer uma avaliação final daquilo que ele precisa por perfil da sua empresa se eu vou trabalhar numa empresa como eu trabalhei por mais de 17 anos numa empresa por mais de 2 anos numa empresa de siderurgia e mais de 17 anos numa empresa de mineração você pode ter certeza absoluta que eu tenho muito discernimento eu trabalhei numa instituição de medicina por mais de 4 anos onde eu fui coordenador administrativo eu precisei conhecer da parte jurídica do senso comum caso que eu virei um advogado por causa disso porque eu precisei de entender quem é um criminoso e o meu criminoso estava ali tão próximo que eu nem imaginava que era o aluno muitas das vezes o aluno que estava envolvido ou o marginal que estava envolvido ali dentro daquele processo como aluno ele se fazia como aluno e eu tinha que estudar esse aluno para me entender esse marginal para me entender qual era a sua característica de criminalidade então foram 4 anos eu com o jurídico do meu lado batendo de frente com pessoas indesejáveis nesse cenário de instituição de ensino no caso meu de medicina de direito tantos outros cursos que tinha ali que acaba que isso era muito estressante mas era um aprendizado constante enquanto os 17 anos que eu trabalhei em mineração o meu atrito o meu conflito eu tinha treinamento com o capitão Lucas com o Arnaldo Conde todos eles pessoas especializadas do GAT pessoas que passaram por alto comando que inclusive treinaram com forças armadas americanas então nós temos conhecimento a gente tem um conhecimento preciso do que estamos falando eu tenho conhecimento preciso do que eu estou falando então a sua empresa precisa de pessoas que tenham conhecimento intelectual enorme voltado a criminalidade atual porque eles estão se atualizando na corda empresa de vigilância a corda setor de vigilância você precisa ter um discernimento muito grande você precisa inclusive a empresa o setor de segurança patrimonial não dá valor quase nenhum ao técnico em segurança do trabalho que é uma ferramenta fundamental para se esse técnico for preparado voltado ao setor com certeza ele irá somar junto com você ele irá fazer um diferencial muito grande junto com você desde que ele também se possível que ele tenha um curso técnico em segurança de trabalho mas que ele também possa ter o curso de vigilante para que ele possa ter um treinamento voltado aquilo que ele defende como tese que é a segurança sem resguardar a vida das pessoas então nós precisamos do setor de segurança patrimonial que hoje estou falando especificamente disso você como gerenciador da área de segurança patrimonial a sua empresa pode estar quebrando por nes motivo primeiro por falta de conhecimento por falta de atualização no mundo criminal você precisa como eu fiz eu fiz um curso de criminologia 50 horas de curso de criminologia para eu entender a mim e as pessoas a qual estão envolvidas comigo sendo eu consultor e técnico em segurança de trabalho eu preciso entender a mente das pessoas até para mim fazer gestão de pessoas eu preciso ter esse entendimento o vigilante não pode ser aquele cara como no passado um dia eu fui aquele cara que só bate de frente ele precisa fazer gestão ele precisa atrair as boas pessoas e o criminoso para o seu lado é a arte da guerra nós precisamos ter o nosso inimigo do nosso lado nós não podemos ter esse inimigo longe da gente porque quanto mais próximo nós estivermos mais fácil da gente fazer a leitura se ocorrer com esse inimigo com certeza coisas ruins acontecerão porque essa pessoa ele pode estar aí fazendo fazendo aí a leitura querendo saber um pouco mais de você querendo tirar coisas de você e nós precisamos ter essa percepção nós precisamos de entender quem é cliente quem é criminoso dentro de um conceito contratual eu quero que você se atente muito a isso a sua empresa se vai pegar um contrato de dois milhões anuais que seja de três milhões anuais depende do contingente que você vai estar montando essa estrutura seja ela corporativa ou não seja ela pontual ou não a sua empresa precisa ter um gerenciador técnico um cara que conheça realmente da região e da criminalidade daquele local porque senão você vai quebrar antes de antes de você começar se você tem um contrato de cinco anos com certeza com dois anos você vai quebrar sabe por qual motivo hora extra porque isso não está incluso em aditivo algum de contrato nenhum porque as empresas matriz contratantes ela não coloca isso como aditivo e qual setor de segurança patrimonial por mais que há uma legalidade hoje falando que não é permitido hora extra mas tem que ter o banco de horas qual empresa hoje que não faz que não faz hora extra qual empresa hoje nós temos aqui hoje eu conheço uma empresa multinacional que o vigilante trabalha nela 24 horas ele tem um salário extremamente alto isso é vantajoso não é não é vantajoso porque isso não é colocado isso não é colocado em aditivo as empresas acabam pagando por uma hora morta que não está inclusa em um contrato que vantagem tem isso como parceria diante de uma matriz que só tem a ganhar e eu só tenho a perder então vamos ficar atento a essas situações se você é gestor do setor de segurança patrimonial eu quero que você comece a repensar nos seus investimentos na sua logística de contratação você precisa principalmente se for você o profissional que é experiente você na linha de comando você na linha de frente você tem que ditar as regras e ver e fazer a leitura realmente de quem você está contratando lembrando que esse profissional não é aquele que você vai contratar como estatura não esse profissional ele tem que ser completo ele tem que ser um profissional que tenha conhecimento é intelectual o profissional vigilante ele tem que saber fazer um relatório como que um vigilante diante de um de um crime ou diante de um suposto crime como que eu vou exigir dele um relatório se nem sequer a lei 7000 fala que o vigilante pode ter ali quinta série meu Deus e na hora de fazer um relatório de um suposto crime a sua empresa vai falir vai quebrar porque o vigilante não vai saber como relatar aquilo ou ele pode ser induzido a relatar da forma que a empresa contratante quer que você relate porque ele não tem conhecimento de um relatório de um relatório gerencial e operacional ele não tem condições de ali descrever aquela situação ele não é culpado por isso mas o vigilante precisa ser melhor preparado para essas situações então eu dou uma dica tenha aí preparo melhor para a contratação dos seus profissionais entra no youtube que você vai ter lá matérias minhas na página professor Leomar Agão você vai ver alguns conceitos algumas situações aonde eu vou estar direcionando você um melhor caminho você precisa entender e aproveitar a pessoa experiente que estão dando isso de forma gratuita essa essa vamos dizer com uma espécie de uma consultoria que eu estou dando para você aqui de forma gratuita porque muitos especialistas acabam que eles iriam cobrar de você caríssimo eu já paguei especialista que trabalhou para mim uma hora de suas palestras ele me cobrou 15 mil reais eu tive que pagar porque o cara tem o cara nada mais nada menos ele sabia um pouco mais do que eu que a escola que ele veio eu vim também eu fui preparado por empresas por instituições públicas eu fui preparado pelo GAT eu tive treinamento em Belo Horizonte eu tive treinamento junto com a polícia militar junto com os melhores especialistas em segurança e gerenciamento de crise então eu sei o que eu estou falando eu sei como vou falar e como vou agir diante de determinadas situações e o que mais dói ainda é saber que as empresas estão perdendo aí para a tecnologia e mesmo a tecnologia estando aí estão cada vez mais colocando as empresas de segurança a desejar porque essas empresas de tecnologia a mídia em si ela está colocando muito mais à disposição a exposição à sua empresa por um fato acontecido do que a própria segurança daquele cliente que ocorreu ali um crime então fica muito atento a essas situações fica muito atento porque o seu vigilante o seu supervisor o seu coordenador ele precisa ser melhor treinado ele precisa ser melhor capacitado não pega um amigo qualquer para você colocar na sua empresa porque ele é seu amigo porque você confia nele não é assim que funcionam as coisas então vamos nos acordar vamos entender que ser especialista em setor de segurança patrimonial não é para qualquer um inclusive para eu ser dono de um setor de uma empresa em segurança patrimonial em todos os sentidos seja para escolta seja para vigilância armada seja para segurança particular pessoal eu preciso ter um preparo e um conhecimento muito grande para isso eu fui militado 43 batalhão de infantaria motorizada eu fiz NN cursos para o setor de segurança patrimonial inclusive em São Paulo eu fui preparado para gerenciamento de sequestro para gerenciamento de crise então eu sei que eu estou te dizendo e tem um material muito bom para eu poder me expor e falar para a sua empresa de quem sou eu de como eu iria abordar isso tudo de bom muito obrigado por você de expor do seu tempo e que Deus abençoe e ilumine obrigado viu Michel muito obrigado mesmo você obrigado Laís obrigado obrigado a todos vocês que aqui tiraram um tempinho para me ouvir fica com Deus e sucesso